E aí galera, beleza? Eu sou o Matheus. E eu a Karina. Nós somos o casal Rock'n'Low. Chegando na sua segunda-feira aí, pra você começar já tranquilinho na geléia. Tomar aquele cafezinho da manhã, firmemente forte. Exatamente. Isso, tem uma pessoa na geléia? Não, não é. Escorri a pênis dela. Jesus. Trazendo aqui duas opções, acredito que sejam os nomes e marcas mais fortes que hoje tem no mercado. Sim, sim, de gelar é assim. Isso aí, o que você mais encontra. E variedade também. Existe outra, vocês vão falar aí. São várias, são várias. Muitas marcas, mas realmente a Homemade e a Kingsbury. São as mais conhecidas. As mais conhecidas e as mais antigas. Aqui a gente tá falando de 1800 e alguma coisa. Nossa, isso tudo? E essa daqui já tá dizendo aqui, que é 1968. Tá explicado, porque elas são as melhores, as mais conhecidas, né? Bom, assim dizem, né? Então, aqui ainda mais Kingsbury, tipo, geléia da Kings, se não me engano, é rainha. Não, geléia da rainha, né? Não, vale forte. Então, gostei. Eu achei também muito interessante essa questão dessa geléia do ano. Também tem essa questão. É, gostei, curti. E a gente tá procurando realmente, e acabou que a gente, buscando trazer essas geléias pra vocês, dentro da Kingsbury, a gente ainda trouxe uma opção que é, que eles fazem, eu acho que desde 2013, né? É, desde 2013. Mas, se eu não me engano, é a nona edição da geléia do ano, né? Aham, dizem que é edição limitada, então não deve ficar muito tempo no mercado, até porque o nome já diz, é geléia do ano. É um sabor especial, uma edição especial. Isso aí, a nona edição, né, vai ficar só, deve ser só esse ano, né? Acredito que sim. Quando tiver, depois vai ser outra. Exatamente. Então, essa daqui tá representando 2021, e ela é geléia de torta de maçã. Ah, essa é 2021? 2021. Ah, entendi. E deve ficar esse ano, entendeu? Deve ser um correspondendo ao ano seguinte, tá né? Entendi. E, da Homemade, a gente trouxe, eu até esqueci já, a mora. É, eu também até esqueci, eu sei que era uva. É, a morinha. Porque nós temos mais, é... E olha isso aqui. Ai, que graçosa. Gente. Que gracinha. Olha, não querendo comparar, não, porque a gente ainda vai entrar no sabor. Mas, na embalagem, achei isso aqui um chá, né? Ah, achei. Se chegasse... Ai, o meu nome já vem nunca. Ai, tá voltando com ela. É muito gracinha. É gracinha isso aqui, né? Tem que puxar assim, porque, né? Tem que puxar assim. Tem que puxar. Puxa pra trás. Ah, é muito graçolinho, né? Muito bonitinho. E ambas vêm aqui com o lacre, né? Pra realmente ter certeza que estão lacradas. Vou trazer vocês aqui de pertinho, pra gente ver. Primeiro, vai experimentar qual? Eu acho que vamos abrir as duas e vamos começar pela homemade. Uma gracinha, né, gente? Aqui a alcinha que eu falei com vocês. Uma gracinha homemade. Bem lacradinha. Esqueceu até de levantar o negócio ali na frente. Não, o negócio é pra gente realmente, né? E aqui, ó, pra vocês entenderem a textura, olha. Nossa, o cheirinho dela tá gostoso. Nossa, a textura é bem, ela é bem grossa mesmo aqui, gente. Pode até passar aqui na torrada aqui. O creme aqui já passou na torrada. É isso aqui, gente. Hum, que delícia. Uma delícia, né? Bom, pelo menos parece. Gente, eu achei isso aqui bem grossinho. Até caguei ali no padrão, né? Cagar, deixar cair. Tem que dar aquela cagada pra ele. Cagar, isso aqui, por céu. Hum, que delícia. Hum, que delícia. Cara neutra. Cara neutra. É. Que delícia. Que delícia. Cara neutra. Hum, vou te falar que o cheirinho tá uma delícia. O cheiro tá bem. Ai, gente, quem nunca comeu pé de amor? Ah, as amorinhas de pé, assim? Ai, quando eu era pequeno, eu comia. A minha casa tinha. Pézinho de amor, eu comia aquelas amorinhas tudinho. Delícia. Comia amor a ver. Eu não sei como que hoje é aí pra vocês, Mas antigamente tinha muito disso, né? De ter pé de acerola, ter pé de banana, ter pé de... dessas coisas, né? Eu hoje meio que, né? Hum, hum. Ah, tem umas cimentes? Sim, tem pedaços. É feito realmente com pedaços de amor. Entendeu? Realmente, eu achei que tem até escrito aqui. Primeiro ingrediente, amora. Entendeu? Amora, açúcar estabilicante de pectina, acidulante ácido cítrico, anti-espumante e conservador sarbato de potássio. Não contém glúten. Então, realmente... Não contém glúten. Não contém glúten. E, né, porção de 20 gramas, uma coleta de sopa cheia. Ela tem 52 calorias e 13 gramas de carboidrato. Mas você percebe que ela é bem pedaçuda. Ela não é uma geleia molenga, você passa assim... Não, ela fica bem firme. Ela é grossa, firme. Bem docinha mesmo, né? Eu achei bem docinha. E digo mais. Tem essas sementinhas, que na verdade são os pedacinhos dela, né? Mas vou te falar uma coisa. Eu achei... Ela vai dando umas estaladinhas. Que não é da torrada. Eu achei... Ela é bem docinha. Mas geleia tem disso também, né, gente? A geleia acaba sendo um pouco mais doce. Sim. Mas ela tem um cítricozinho. Tem, tem. Tem um cítrico? Tem, tem. Aqui ainda diz, né? Que ela tem acidulante ácido cítrico. Então realmente ela tem... Ela traz um pouquinho de acidez. Não é exorbitante, nem fora do que a gente gostaria. Mas tem aquela pitada. Tem. Tem porque a amora é uma fruta cítrica, né? Mas vou te falar... Eu gostei. Eu gostei. Eu achei que lembrou muito a amora. Sim. E sem contar que eu vou falar pra vocês o seguinte. Se vocês quiserem saber qual é a torrada que a gente está usando aqui. É da Marilã. É Magic Toast. Da cor laranja. E a torrada auxilia muito. Porque ela é um salgadinho neutro. Ela não é uma torrada que vai sobressair o sabor da geleia. Que hoje é protagonista. E a torrada está aqui de mera coagulante. Sim. E ela não sobressai. Ela faz ali o papel barra excelente. Exatamente. E por ela ser até um pouquinho... Né? Eu já ganhei a doce, né gente? Então a torrada ela traz um pouco do equilíbrio também pra isso. Muito. Né? Ela traz o equilíbrio. Eu curti. Eu curti. Eu achei muito bom. Curti. Curti. Muito bom. Se não me engano a gente pagou por volta de... Vai estar certo o valor aqui no box de informações. Então só acessar a descrição. Mas chutando eu acho que foi mais de 15 reais. Acho que sim. Ela foi mais de 15 reais. Essa daqui que é mais cara. Não lembro. Essa daqui eu acho que foi quase 19. 18 entre 19. Não lembro. Porque realmente a Kingsbury é mais cara no mercado mesmo. É? É. Mas tem que fosse essa. Não, é essa. É? Não tem. E agora vamos ver se realmente essa edição limitada, né? A geleia do ano da Kingsbury. Essa cruzão dele é essa. Eu sou... Eu não entendi, mas estou compreendendo. Eu sou muito tarado em maçã. Eu adoro maçã. Eu adoro canela, bota canela em tudo. E também gosto. Eu gosto. Minha mãe fazia um buca de maçã, né? Que é com maçã com canela, que é maravilhoso, velho. Então, tipo assim, vamos ver se... Ah, deixa eu trazer vocês aqui, né, meus queridos? Então, então, estamos aqui com as Kingsbury. Eu acho que é. A gente é doando, né? Um care code que te leva direto lá pro site deles. Gente, olha, eu fui muito... Olha, eu estou numa expectativa... E também, ó. Eu estou numa expectativa tão grande com essa... Subiu um... Essa massa com canela. Sim, subiu um cheiro muito forte aqui de maçã, gente. Canela eu ainda não identifiquei, porque eu estou um pouco longe. Mas essa aqui é a textura, tá? E pedaços, ó. Ó, você viu como é? Pedaço de maçã. Hum, que... Hum, que... Essa aí... Nossa. Gente, essa daqui deve estar uma sacanagem. Deve estar uma sacanagem firme. Deve estar uma sacanagem. Eu estou colocando tanta expectativa nela, eu fico com medo de colocar expectativa nas coisas. É, vocês que acompanham o canal aqui, vocês sabem que quando a gente bota expectativa, a gente sai triste. É. É. Mas não quero sair, não. Gente, realmente... Ai, Deus me livre. É da medo de eu ter... Olha o cheiro. Deus espalha na perna. Deixa eu olhar o cheiro. Tô olhando o cheiro. Não, olha aqui no nariz. O cheiro realmente é predominantemente de maçã, mas você realmente, eu acho que ele tem um toque de canela. Não é com canela. Não, é um toque de canela, sim. É um toque de canela. Vamos saber na boca. No cheiro... Mas, quando a gente fala, o cheiro é bem docinho. O cheiro é bem docinho. Não é? Você cheira assim, nossa, mas tem doce. Tchim, tchim. Tô acima dela. Tchim. 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 O toque de canela veio, hein? Nossa. E que brilho que deu a canela aqui, né? Deu. Muito. Acertaram. Muito. Muito. Muito, muito. Não sei nem que tipo de adjetivo que eu uso aqui, mas... 10 a 0 na hora. Eles acertaram de uma forma. Absurdamente aqui. Né? Porque, gente, tem o gosto da maçã, mas aquela maçã... que você... Bem caramelozada. Isso aí. E com aquele toque de canela, eu tava colocando expectativa nela, coloquei e foi além. A ver... Tchim berry, vocês realmente... Vamos lá. Brincaram. Não tá à toa no mercado, né, gente? Eu sei que vai ter muita gente pra falar, prefiro a... É gourmet? Prefiro realmente... Nossa. Uma geléia feita em casa. Tudo bem, gente. Mas a gente vai fundo de algo pronto, que já vem perfeito e não é uma coisa muito artificial. Uma coisa que entrega um sabor muito original Muito tipo assim, característico Da fruta, da canela Sim, muito Um sabor muito complexo Muito demais Gente, a gente não vai mentir, é bem doce É bem doce É bem doce mesmo E geleia acaba tendo esse toque Doce mesmo Nós não estamos falando aqui de uma geleia De cebola caramelizada De alho Caramelizado, de pimenta Não, a gente está falando de uma geleia de fruta Que a fruta já é doce, é maçã Sim, mas eu vou te falar Eles super acertaram Ainda identifiquei um azedinho Bem no fundinho Ainda mais quando você pega a fruta Você sente um azedinho O azedinho é bem lá Bem no fundinho É um retro azedinho no finalzinho Da machigada Chega a ser um cítrico É Até porque também, né A maçã é Ela é cítrica Nota, mas É muito equilibrado O cítrico, um doce E aqui já traz mais informações Que eu vou falar aqui pra vocês Aqui já diz que os ingredientes São frutas 53% Maçã Polpas De maçã e pera Realmente quando você quer aumentar a maçã Você traz a pera Porque a pera agrega muito sabor Tipo assim, é que nem Você querer render Uma sopa de ervilha Você bota purê Porque a batata Ela realmente absorve o sabor Que você está adicionando a ela É igual aqui O purê De pera Ele absorve muito o sabor Que você está adicionando Então ele combina muito com maçã São sabores similares Tanto que tem É... Maçã pera Que é uma maçã Que tem um gosto similar De pera Aqui logo em seguida Vem açúcar Suco concentrado de limão É onde é Por isso que tem Aquela pitada de cítrico Por isso que tem o cítrico Canela, né E vem também os estabilizantes De pectina De fruta Aroma natural Aqui está dizendo Que não contém glúten E os ingredientes São naturais Tá Aqui Uma colher de sopa também Que são 20 gramas Igual a homemade São 58 calorias Então realmente A gente percebe Que é algo doce Mas é algo maravilhoso Sim, gente De equabilidade É de equabilidade Eu senti Parece tomo Café da manhã Parece que realmente Eu estou comendo uma torta Até porque está em cima De uma base Meio crocantezinha Sim Não, eu vou te falar Experimentando Essa geleia Numa massa Assim Numa massa De bolo De maçã Com ela por cima É Se for um bolo neutro Combina Ou até a gente Com a própria torta Mas sabe o que eu imaginei Nossa, deve ficar babado Sabe o que eu imaginei Isso aqui Se você está vendo Esse vídeo E se você gosta Dessa sobremesa Vem aqui Vem aqui Que eu vou te dar uma ideia Faz uma cheesecake A base O mascarpone Ou do jeito que você faz Eu não sei se é com mascarpone Enfim Faz E geralmente você joga Uma geleia por cima Sim Que agora é a rada Que é frutas vermelhas Uma geleia de morango Joga isso aqui em cima Que deve ficar Delícia Vou te falar A nossa geleia Preferida é de morango Agora está sendo A de maçã Com a canela E a gente ficou triste Porque é limitada Sim Ai Gente Como que faz agora Como que eu vou ter geleia de laranja De laranja o que Como que faz Para ter uma geleia de panela Vou congelar essa merda Vou congelar Vou congelar Eu comei ela por dia Em pedacinhos Em pedacinhos Para durar Mas realmente Isso aqui numa cheesecake Tanto esse como de amora São opções Da amora também é muito gostosa É gostosa Mas realmente Quando você acaba experimentando Uma seguida da outra É o que eu falei para vocês Experimentar duas coisas seguidas Uma da outra Você consegue identificar Quando uma é melhor Do que a outra Sim No sentido de ser melhor Não que as duas Não que essa é ruim E essa é boa Não As duas são boas São boas Acaba sendo melhor Um sabor mais complexo Sim Talvez A gente está sendo injusta aqui Porque a gente trouxe um sabor comum E um sabor complexo Torta de maçã Torta de canela Eu não acho que agora Seja um sabor comum Para a geleia é Para a geleia Eu acho que comum é morango Não Mas para a geleia Acaba sendo comum Porque é uma fruta Já muito utilizada Para ser como geleia Talvez se a gente trouxesse Um outro sabor mais complexo Mas não Contamos Também tem essa questão É realmente de ir e encontrar E um grano É esse e esse Sim Entendeu? Super curta Hoje eu vou Apaixonada na maçã por canela A gente pode comprar Como é que pode? A gente não ignorou você Realmente Você vai ser mastigada aqui Algumas vezes Também é muito boa Também é muito boa Entre algum sabor Muito presente de amor As duas valem super a pena Muito Mas realmente Se você é fã de canela Se você é fã Dessa combinação De maçã com canela Cara Se você tem um paladar Mais apurado Você vai amar de maçã Isso é isso Se você gosta de ir no básico E não errar Amora Sim Entendeu isso? É tipo assim Não tem costume de comprar Geleia Eu quero comprar uma E acertar Amora Ah eu já costumo consumir E quero sabores novos Torta de maçã Isso aí Excelente Espero que vocês tenham gostado O vídeo açucarado Extremamente delicioso Aqui pra vocês Bem doce Bem docinho A madrugada só tá começando Como vocês já sabem Padrãozinho aqui no canal E é isso Até agradecer a vocês E valeu